Como deputado federal e como médico, eu fui o autor da Lei do Planejamento Familiar no Brasil, hoje em vigor. E o PV, como eu pessoalmente, acho que a estratégia mais importante para diminuir o número de abortos o máximo possível é você estender e oferecer o planejamento familiar o máximo possível, através do sistema de saúde. Com uma estratégia adicional, que é a educação sexual para os jovens, no ensino médio, para evitar a gravidez precoce, que é um problema que prejudica muito as meninas muito jovens. Essa é a nossa estratégia, diminuir o máximo possível o número de abortos. Mas o que é que eu faço enquanto isso se continua havendo 700, 800, 900 mil mulheres por ano no Brasil que fazem interrupção da gravidez? Eu posso concordar com a lei atual que diz que essas mulheres são criminosas? Não. A interrupção da gravidez, o aborto, é uma falha do planejamento familiar. É porque o planejamento familiar ainda não é suficientemente amplo. Mas eu não posso abandoná-la da sua própria sorte, eu não posso classificá-la como criminosas. Eu, como médico, não posso fazer isso, não posso aceitar. Eu tenho que estender a mão. É uma oportunidade, inclusive, de ajudar a esclarecer sobre um planejamento familiar no futuro que evite um novo aborto. Então essa é a estratégia do PV. Planejamento familiar, diminuir o número de abortos possíveis, mas não abandonar a mulher que, por algum motivo, pessoal, de saúde, familiar, social, fez uma interrupção da gravidez e jogá-la à própria sorte como é hoje feito.